Fala rapaziada, finalmente cheguei na Sérvia e agora é guerra, é isso aí, a viagem que foi cansativa pra caramba e esse vídeo aqui provavelmente vai ser um vídeo um pouco mais curto que os normais, porque eu estou exausto, aqui são 5 horas a mais que aí no Brasil, então agora são perto de 2 da manhã aqui e eu tô cansado pra caramba, até porque eu cheguei aqui e já fui direto pras gravações ali do reality show, e só há pouco tempo que eu consegui chegar aqui no hotel mesmo, bom, deixa eu contar pra vocês como é que tá sendo, inclusive se você quiser acompanhar a rotina de verdade, tudo que tá acontecendo, só me seguir no Instagram, arroba Brigadeiro MMA, tô mostrando várias coisas lá da viagem, inclusive mostrei alguns percalços que nós tivemos hoje, porque um dos brasileiros que veio comigo, eu não sabia, mas ele tinha uns BOzinho aí pra trás, né, de uma época que ele morou aqui na Europa, uns 7, 8 anos atrás, e eu não sabia, né, e vim tranquilão com ele, pá, trocando ideia, quando descemos na Suíça, em Zurich, eu passei, o outro brasileiro passou, na hora que ele foi passar na imigração, o pessoal, encosta, garotão, levaram pro canto, tem 20 minutos de desenrolo pra liberar o cara, beleza, depois da Suíça fomos pra Hungria, Hungria, mesma coisa, descendo do avião, já tinha lá 3 policiais esperando, cadê o brasileiro, cadê o brasileiro? Pode passar, pode passar, o garotão de novo, encosta, e aí já foi 40 minutos, foi mais, primeiro foi 20, segundo foi 40 minutos, e a última vez foi na fronteira da Hungria com a Sérvia, que a gente veio de carro de lá pra cá, ali foi foda, ali foi uma hora e meia, e ali eu achei que ele ia ficar um tempinho ali de férias, na colônia de férias, né, mas finalmente chegaram a conclusão lá que o BO que ele teve antigo já não vale mais, que não sei o que, liberaram o cara, tudo tranquilo, mas isso fez com que a gente levasse muito mais tempo do que a gente deveria na viagem, e eu fiquei mostrando o tempo todo no Instagram ali, toda hora que ele rodava eu mostrava ali no Stories, né, então se você quiser acompanhar, novamente, arroba Brigadeira MMA, me segue lá, até a voz tá falhando. Aí chegamos aqui, era acho que umas 10 horas, uma porra dessa, já fomos direto lá pro complexo onde tá sendo filmado, o reality show, né, já teve apresentação ali dos apresentadores, que são dois apresentadores, são duas estrelas de cinema, uma da Rússia e uma da Sérvia, e aí um é tipo o padrinho do time do Brasil e o outro é o padrinho do time da Rússia, né, e aí teve umas encaradas lá, um clima meio tenso, e depois, então a gente comeu e finalmente viemos aqui pro hotel, o hotel na verdade já faz parte da estratégia do programa de deixar a gente meio puto, o hotel não é lá essas coisas, e o pior, meu irmão, tá um calor da porra e os caras não tão acostumados a ter ar-condicionado aqui, não tem ar-condicionado, tá um calor miserável aqui dentro, vai ser foda ficar esse tempo tudo aqui, mas vamos ver até onde a gente aguenta a gente fazer uma merda grande, né, provavelmente vamos fazer, não tem jeito, eu me conheço bem e já sei que vai dar merda. De qualquer forma, esse foi o apanhado do primeiro dia, aí estão os rapazes do time Brasil, que na verdade são dois times, né, a galera que não sabe, é um reality show no estilo do The Ultimate Fighter, né, que o UFC produz, só que é um time de brasileiros e sérvios contra um time de russos, croatas e húngaros, tá, o pessoal explorou bem essa rivalidade, eu fui escolhido, fui selecionado para ser o líder do time brasileiro e aí tem um outro maluco do Daguestão que vai liderar o time russo, tá, então a gente vai ficar confinado aqui nesse hotel e no centro esportivo, vamos sair só aos finais de semana para fazer algumas atividades do reality show, vamos fazer alguns desafios entre os times e é isso aí, a comida chega aqui no hotel para a gente, ela é entregue aqui no hotel, é daqui para o complexo onde tem a academia, aqui no hotel tem a academia de peso, essas coisas e lá tem uma academia muito grande, eu fiz um vídeo também, botei no Instagram também para mostrar o tamanho da academia, enorme, sensacional a academia, todos os treinos vão acontecer lá e as lutas vão acontecer lá também, aí vão filmar isso tudo, começaram a filmar hoje e vão filmar até o dia 23 ou 24 de agosto, aí vão transformar isso tudo em 12 episódios e eu não posso falar ainda, mas aí no Brasil estão comercializando com duas plataformas muito grandes de stream, né, e vai ser numa dessas duas que vai ser transmitida no Brasil, né, já fizeram alguns acordos bem legais para ser transmitido nos Estados Unidos, Rússia e vários outros países da Europa também e está bem bacana por enquanto, eu estou na expectativa aí de ver o que vai acontecer, vai ser muito interessante essa experiência, embora eu esteja passando um calor do caralho agora, eu acho que no final das contas vai ser legal, então era isso aí, eu queria só dar um update para vocês, para vocês entenderem o que está acontecendo aqui e se quiserem acompanhar mais, pode seguir lá no Instagram que vocês vão ver o dia a dia, fechou? Amanhã estou de volta, vou tentar manter a rotina de vídeos normais aqui no canal, ou seja, pelo menos um videozinho por dia, com aquela mesma temática de sempre, assuntos diversos, atualidades, etc, e a parte do reality show eu vou mostrar lá no Instagram mesmo, que eu acho que tem mais a vida do que eu ficar aqui enchendo essa porra aqui de coisa que não tem nada a ver, então vou fazer de tudo para manter a rotina aqui, tá? Siga no Instagram, confere a tua inscrição aqui, dá um like no vídeo, ativa as notificações e agora vou tomar um vinho, ah meu irmão, deixa eu mostrar para vocês aqui, peraí, uma tradiçãozinha que eu tenho, todo país que eu vou, eu sempre tomo o vinho do local, né? E aqui não seria diferente, aí ó, o vinho sérvio, meu irmão, é ele que vai para dentro hoje, então vou tomar um vinhozinho agora, vou ler um pouquinho e vou ver se eu consigo dormir, porque amanhã, 8 da manhã, começam as gravações novamente, então é isso aí, um grande abraço a todos e oas!